Se entra pra vida, entra consciente, rena a disciplina, tem que ter blindão Não é só tu bancar o bandido esperto e na crocodilagem ferir os irmão De olho grande nas coisas dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum O papo é reto pra tu se ligar, vida do crime não é pra qualquer um Seus amigos estão aonde estão é porque honraram e fizeram por onde Aqui tu não tem sofrimento nenhum, do nada tu chega atrasando o bonde A casa caiu, até já sabia, um dia você ia mostrar a cara Agora a joelha e começa a rezar, porque pra quem vacilou o castigo é bala Não pede perdão porque nós não acorda, a hora essa pode chorar à vontade Se foi fanfarrão na hora da mancada, vê se agora morre com a humildade Eu até acredito que nem percebeu o pecado que tava cometendo Mas o certo é o certo e o bagulho é sério, vai pagar com a vida servindo de exemplo Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder E na hora H, deu uma de ajuda e agora vai morrer Não passa batido nem despercebido, a cobrança é severa e pega de surpresa Vacilou, se perdeu na mancada, se entrega e bota as peças na mesa Aí, tem que tá ligado que o bagulho é vera, hein Se entra pra vida, entra consciente, é na disciplina, tem que ter blindão Não é só tu bancar o bandido, esperto na croco de lasbeira e os irmão De olho grande nas coisas dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum O papo é reto pra tu se ligar, vida do crime não é pra qualquer um Seus amigos hoje estão aonde estão, é porque honraram e fizeram por onde Aqui tu não tem suprimento nenhum, do nada tu chega atrasando o bonde A casa caiu, já até sabia que um dia você ia mostrar cara Agora a joelha e começa a rezar, porque pra quem vacila o castigo é bala Não pede perdão porque nós não acorda, a hora essa pode chorar vontade Se foi fanfarrão na hora da mancada, vê se agora morre com humildade Eu até acredito que nem percebeu o pecado que tava cometendo Mas o certo é o certo e o bagulho é sério, vai pagar com a vida, servindo de exemplo Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder E na hora H, deu uma de julho e agora vai morrer Não passa batido nem de percebido, a cobrança é severa e pega de surpresa Vacilão se perdeu na mancada, se entrega, bota as peças na mesa Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder E na hora H, deu uma de julho e agora vai morrer Não passa batido nem de percebido, a cobrança é severa e pega de surpresa Vacilão se perdeu na mancada, se entrega, bota as peças na mesa Se entra pra vida, entra consciente, é na disciplina, tem que ter blindão Não é só tu panca batido esperto e na crocodila de meio, irmão De olho grande nas coisas dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum O papo é reto pra tu se ligar, vida do crime não é pra qualquer um Seus amigos hoje estão aonde estão, é porque honraram e fizeram por onde Aqui tu não tem sofrimento nenhum, do nada tu chega atrasando o bonde A casa caiu já dessa, sabia que um dia você ia mostrar a cara Agora a joelha começa a rezar, porque pra quem vacila o castigo é bala Não pede perdão porque nós não acorda, a hora essa pode chorar vontade Se foi fanfarrão na hora da mancada, vê se agora morre com humildade Eu até acredito que nem percebeu o pecado que tava cometendo Mas o certo é o certo, o bagulho é sério, vai pagar pra vida, servindo de exemplo Vacilou, deu mole, se deixou levar pelo poder E na hora H, deu uma de julho e agora vai morrer Não passa batido nem de percebido, a cobrança é severa e pega de surpresa O bagulho não se perdeu na mancada agora, bota as peças na mesa